Oi gente, tudo bem? Eu vim correndo aqui pra te avisar que tu não pode perder a oportunidade de comprar o teu lote aqui no Guaiba Park. A entrega é agora pra junho de 2022 e com o lote tu pode construir a casa dos seus sonhos. Não fica de fora dessa oportunidade. Fui gente, valeu! Legenda por Sônia Ruberti